E aí galerinha, beleza? Tamo aqui de novo, hein? Fazer mais um aqui, ó. Tão vendo lá, ó. Aqui. Castelo Egler. Olha quanto pé de voo aqui atrás de mim. Vamos ver se tem alguém me assistindo ao vivo aí? Tamo direto aqui da Suíça. Hoje dia 28 de agosto de 2016. Aqui já é... Deixa eu ver que horas são. Deixa eu pegar no telefone aqui. Puxar aqui a hora aqui. São 18 horas e 35 minutos, beleza? Enquanto eu tiver esse íconezinho em cima ali, vermelhinho, é que eu tô ao vivo. Depois ele vai ficar gravado. Daí não adianta você ficar mandando recadinho que daí vai tá gravado, tá? Então enquanto eu tiver esse escrito vermelho escrito ao vivo ali, é porque eu tô ao vivo. Depois ele fica gravado, beleza? Ó, meu primo aí, ó. Cleviso Pacheco. Tá assistindo aí, ó. Beleza? Ó, ele abre de novo aqui. Esse povo Arthur Ricardo. Tá tudo aí. Um abraço aí. Olha aí, galera. Que lugar bonito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó os pés de uva aí. Barreiral aí, ó. Bonito, né? Ó o castelo lá, o Chateau de Egler. Eu vou lá comprar um vinho. Agora é pertinho lá, hein? Almoçado de próximo aqui, ó. Acabei de descer a montanha. Depois a gente vai... Depois vocês vão lá no meu canal. Que hoje ou amanhã eu vou postar mais vídeo lá. Aí vocês vão vendo lá, tá? Acabei de descer a montanha. Tô todo arrebentado. Caminhei 1850 metros na altura da montanha lá. Aquela mais alta lá, ó. Até a altura o carro vai. Depois não vai não, viu? Tô aqui na estaçãozinha. Descansar um pouquinho. Esticar as pernas. Tô arrebentado, hein? Ó o castelo lá atrás, lá. Chico, bacanizado. Nossa, quanta gente bonita. A Rosane Cândido. Olha, apareceu a Rosane aqui. Beleza, Rosane? Ó, fiz um vídeo falando de você, Rosane. O Alisson Cunha. Rosângela Vilela. Tchau, Rosângela. Um abraço. O Durvalino. Gabriel Cavalim. Moacir Marion. E aí, mano, beleza? Beleza. É... Alisson Cunha. Ó, o Jota Santos. Até o Jota Santos tá assistindo. Caminhar faz bem. Vem você. Eu vou te trazer aqui, Jota Santos. Você fazer o caminho que eu fiz, seu Jaguara. Olha, depois você vai dizer, se eu tava com razão, você vai vir comigo. Você vai vir. Você vai lá no lago que eu fui lá em cima da montanha e vai caminhar o que eu caminhei pra você ver depois. Você vai ver só. Quero ver se você aguenta. O Alisson Cunha. Um abraço pro Sul. Sérgio Aparecido. Um abraço. Galera. Célio Silva. Um abraço. Eliane Sanchas. Oi, Jair. Tudo bem? Henrique. Um abraço. Saudades do Brasil. Por enquanto... Não, né? Aqui tá bom. Tá bom aqui. Gabriel. Um abraço. Eliabe. Nossa, gente. Quanta gente. 56 pessoas assistindo já. Já realizou aqui na Suíça. Gabriel Cavalim. Gabriel Cavalcante. Edilson Almeida. Rosângela Vilela. Um abraço. Bonito, né? Os dois. Lá, olha só. Tem um castelo lá na frente, ó. Deixa eu ver se consigo focar bem bonitinho. Tem um castelo lá. Chama-se Chateau de Egne. E aqui, ó. Os pés de uva. Olha como tá carregadinho ali, ó. É uva branca, ó. Olha cada caixão bonito. Consegue? Vocês tão conseguindo ver lá? Olha só. Não sei se o Facebook tem uma resolução muito boa. Mas olha pra vocês aí. Tá entupido. E lá é um castelo. Um castelo medieval. Um castelo antigo. Um castelo da época medieval. Galera, então não sei. Esse negócio de se lance aí de vídeo ao vivo no Facebook aí começou há pouco tempo. E pra quem não sabe, pra você receber notificação que quando eu estiver ao vivo, você vai ali em cima. Tem três pontinhos. No cantinho do vídeo. No canto direito do vídeo tem três pontinhos. Você clica ali e vai aparecer ali ativar. Vai abrir um menuzinho. Aí você vai apertar ali ativar notificações. Daí sempre que eu estiver fazendo um vídeo ao vivo, ele vai tocar um sininho pra vocês. Que eu tô fazendo um vídeo ao vivo. E daí você pode entrar. Você não perde os vídeos. Joel da Silva, o Eder Rosa, o Devair Coelho, um abraço. Eliebe, um abraço. Já mandei pra Intubiária. Daniel Rocha, Jefferson Silva, Gabriel Rosseto, SPM, Pacheco e Azabeia Ignorante. Tá aí, tá tudo largado aí. Carlos Cavalcante. O que mais tá aí? Felipe Borba de Souza. Que paisagem bonita, né? Castelo lá atrás no fundão. É nóis, Manobra, que é a Celera Nordeste. Um abraço. André Cardoso, o Eder Rosa. Ó, tá trovando. Vai largar a água daqui a pouco, viu? Então deixa eu ir embora, né? Eron, um abraço. Eron soltou o rato. Soltou o rato, Eron? O nome do cara? Eron soltou o rato. Não pode, não. Essa é piada. Bernardo Stolfo, Lucas Ferreiro, William Erika, Wilson Silva Caverna, um abraço. Antônio Carrete, o que mais aqui? Felipe Borba Júnior, um abraço. Carol Pacheco, é parente, é prima. Um abraço. É a esposa do Clérgios, um abraço. Carol. Arthur Souza, um abraço. Um abraço pros meus primos aí, né? O Jairzão aqui da Suíça aqui. Bacanizado. Gente, eu vou pra casa. Vai chover, vai largar a água, hein? Olha, Marcos Francisco, Francis, Chiele, Gilvan. Não, eu tô só estudando, Gilvan. É o Beni e o Daniel Rocha, um abraço. Anderson Casarini e o Daniel Rocha, um abraço. Valeu, galerinha. Então fica aí com vocês. Um abraço, Jairzão aqui, direto à Suíça. Do ladinho do castelo de Egle. Chateau de Egle. É, bonsoiré, boniquem. Au revoir. Merci beaucoup.